Vem comigo meu povo, que beleza, que maravilha! Você sabe que nós vamos fazer aí uma parceria com a Prefeitura Municipal, setor de saúde? Eu e a sua carona lá, rapaz, se mostrar pro povo aí os mosquitos da dengue vai tudo embora. Vai espantar até mal-oiado. Ele disse assim, eu não fico mais do meio, não posso voar. Faço do lado da boca do buquê, não, eu vou embora com a água e joga no chão. Eita, rapaz, você viu? Seu Viguer, agora é com o senhor aí, hein? O que o senhor vai contar pro nosso povo? Pode falar. É o seguinte, eu vou contar pra vocês o caso da professora. Gisele, essa é pra você, sempre você me cobre. Então é o seguinte, gente, a criança tava na escola e a professora falou, filho, vou fazer três perguntas pra cada um aluno e tem que me responder. Diz, pois não? Aí disse assim, meu filho, o que que seu pai faz? Aí ele disse, trabalha. Aí ele disse, o que que sua mãe faz? Ele disse, paga os golpes do ano passado. Aí ele disse, caramba, filho, o que que tu tá fazendo? Tô comendo os clientes pra anos que vem, tio. Eita, rapaz. Aí ele disse, filho, seu pai foi pra onde? Meu pai foi porra assado. Aí o que que ele foi fazer? Foi trabalhar. E quando ele vai trabalhar, o que que o pai? Ele disse, ele vai arrependido, porque meu pai nunca vai se trabalhar. Ai, 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 ai. Aí o padre chegou na casa do menino dessa hora e falou assim, menino, cadê sua mãe? Ele disse, tá deitada. Tem água, diz, tem. Ele bateu uma pinga com mel, deu pro padre, o padre bebeu. Tem mais, filho, ele disse, tem. Aí ele bateu outra cadequinha, deu pro padre, o padre bebeu e disse, ô filho, que coisa gostar, você é o mijinho do filho da minha mãe, que é o gosto do menino do embassado. Vamos dar risada, meu filho. Aí ele disse assim, menino, vamos embora comigo. Ele disse, não, não vou não. Aí disse, pro que? Porque eu não sou comigo bem. Quando eu estudo você, tu já sou estudado. Aí ele disse, aquele rio é frio do vaso. A vaga do meu pai faz parte de nada na costela. Aí ele jogou um padre, um padre travessou, jogou um cavalo e tava tudo. E isso, Miguel? Aí sim, cada vez do norte. Aí essa outra, a primeira do professor é essa. Aí ele disse assim, menino, você parece um cavalo. E aí o outro disse, e eu, professora? O jegue, ele disse, vamos falar pra senhora o que acontece com o jegue. O cavalo com o capim. Olha, olha. Porque presta atenção, o cavalo com o capim. E o jegue faz a leitura. Ele diz, que leitura o jegue faz? A, E, I, O, U. Ainda repito, U. Entendeu? U, U, U. Aplausos pro seu Miguel. Deus abençoe, meu conterrado. Sempre participando prestigiando aqui. Um abraço do mundo. Que beleza, que maravilha.